Nação Tricolor, a gente tá abrindo um espaço pra gente poder cada vez mais estar próximo e passar as informações pra vocês. É um tema muito importante, são as contratações, né? A gente vai abrir a janela agora dia 18. O clube vem se movimentando há bastante tempo, a gente tá aí há mais de dois meses discutindo nomes, discutindo o perfil de atleta que a gente vai buscar no mercado. Nossa intenção é trazer de quatro a seis jogadores, entendendo as lacunas que a gente entende que possam ajudar a qualificar o nosso elenco. Quem é essa pessoa que a gente tá contratando é algo que a gente não pode abrir mão, pra que a gente mantenha um ótimo ambiente que a gente tem tido aqui no clube. Então a gente vai ser muito responsável em trazer jogadores que a gente entenda que vai elevar o nível técnico da equipe, que às vezes podem ser mais ou menos conhecidos da torcida, mas que a gente de forma muito criteriosa analisa e entende que esses novos profissionais que vão chegar e agregar ao nosso elenco de jogadores vão elevar o nível técnico pra o ponto fundamental, nos ajudar a alcançar o nosso objetivo dessa...